Olá amigos tudo bem com vocês? Zé de Lima na área trazendo mais um super vídeo para vocês e dessa vez aqui nós estamos na Fine Art na 22ª Fine Art aqui em Recife e aí pessoal essas esculturas aqui ó são feitas de materiais recicláveis aqui vocês podem ver a cabeça 2.0 e como eu dizia todas essas obras muito bonitas são feitas de materiais recicláveis aí vocês podem ver o famoso homem da meia-noite e é isso aí é muito bacana aqui a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo sendo crucificado que o o nome da obra a salvação feito por Lindomar Silva é isso aí pessoal aí ó muito bacana show de bola aí para vocês Fine Art a 22ª Fine Art em Recife aí como vocês podem ver a imagem aí de nosso Senhor aqui nós temos aqui uma espéciezinha de da profissão de São João vocês podem ver aí ó feita aí ó procissão do Acorda-Polvo aí vocês podem ver aqui nós temos a obra reis do sertão que é representando aí Lampião e Maria Bonita aqui nós temos o famoso Mamulengo vocês podem ver o famoso Mamulengo e aqui temos também essas obras e temos aqui o Timbu o tradicional Timbu aí pessoal vocês podem ver aí ó o Timbu da Caatinga nordestina é isso aí pessoal show de bola aqui nós temos uma procissão de uma procissão feita de barro 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 e cerâmica como vocês podem ver pessoal olha aí ó cada detalhe como vocês podem olhar aí ó show de bola aí a imagem de São Francisco aqui nós temos um homem da meia-noite aqui como vocês podem ver ó muito bonito muito bacana show de bola como vocês podem ver aí aqui nós temos um espécie de protesto que a favor da vacina do Covid-19 vocês podem ver aí feito de barro e cerâmica também aqui nós temos as tradicionais Carrancas como vocês podem ver aí ó muito bacana muito show de bola aí para vocês e lembramos pessoal que essa feira é é muito grande viu muito extensa com várias obras de arte pintura esculturas e entre várias coisas aqui nessa área tem aqui a essa escultura de lampião feita totalmente em madeira aqui pessoal vocês podem ver ó ó que bacana que show de bola aí todos todos os detalhes sendo feito aí esculpido em madeira como vocês podem ver show de bola e aqui nós temos uma das obras mais bem feitas que encontramos essa daqui da representa na vaquejada aqui que vocês podem ver aí tem um vaqueiro e o cavalo e ali temos um boi é muito bacana olha os detalhes aí do boi show de bola do cavalo aqui os detalhes tudo muito perfeito muito bacana aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui ó muito bonita aqui ó muito bonita aqui ó muito bonita do Espírito Santo vocês podem ver aí ó muito bacana muito show de bola vocês podem ver a imagem de Nossa Senhora de Fátima aí ó feita de madeira também madeira madeira em cerâmica e foi aí pintado aqui nós temos a imagem do rosto de Nossa Senhora Jesus Cristo como vocês podem ver aí sendo representado aí na Fine Art em Recife e Olinda na 22ª aqui nós temos mais imagens de Santos feita em cerâmica e madeira como vocês podem ver ó muito linda essas imagens são muito bem feitas aí ó olha os detalhes da da imagem a pintura é a parte que da escultura também é bem feita junto com a pintura olha os detalhes aí da pintura como vocês podem ver cada detalhe bem feito vocês podem ver aí e vai daí pessoal deixando seu like fique se inscrevendo no canal e é isso aí recentemente batemos no carro e é o nosso muito obrigado a todos aqui nós temos mais algumas esculturas feitas de barro vocês podem ver aqui temos a bandeira do Brasil a bandeira do Brasil como vocês podem ver e a bandeira de Pernambuco nós temos agora algumas esculturas de barro como vocês podem ver e temos alguns jogadores de futebol feitos de barro aí pessoal time do Náutico time do Esporte e time do Santa Cruz e entre vários times como Flamengo e Palmeiras que estão ali então pessoal esse foi o nosso simples vídeo na Fine Art deixe seu like se inscreva no canal tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí